Vem na ouda, na ouda, na ouda, na ouda, na ouda do assal Vem na ouda, na ouda, na ouda, na ouda do assal Ela gosta de sacanagem, ela gosta de putaria Vai marreitando a xereca no pau, vem marreitando a gucita na pica Vai marritando a xereca no pau, vem marritando a buceta na pica Vem marritando a buceta na pica Vem marritando a buceta na pica Na rota, na rota, na rota, na rota, na rota do moço Na rota, na rota, na rota, na rota, na rota, na rota do moço Esse é o DJ Caio Mix, como mais procurada Com cinco estrelas, na cidade de São Paulo Que ela gosta de sacanagem, ela gosta de putaria Vai marreta na xereca no pau Vai marreta na xereca no pau Vai marreta na xereca no pau Na rota, na rota, na rota, na rota, na rota do moço Esse é o DJ Caio Mix Como mais procurado Tá com cinco estrelas Na cidade de São Paulo